Olá, global, uma técnica global para o quadril seria o seguinte, é até um videozinho já já com isso. Você vai fazer a flexão do quadril e o joelho aqui, o paciente terapeuta finta dupla, e na verdade não com os braços, cuidado para não alcançar o braço, e sim com o corpo ainda vai fazer uma mobilização global dessa poste femoral. Para mim, eu acho que é uma das manobras melhores para ser, porque quando eu faço isso, eu também estou trabalhando e flexibilizando. Tanto os ligamentos, músculos e todas as estruturas que estão aqui ao redor. Então eu posso trabalhar rodando para fora, imagina como se fosse uma, aquelas panelões no interior que pegam aquele coisa aí. Pronto, foi isso. Eu vou fazendo rotação aqui, é muito bom isso aqui. Sensação é uma boa? Vê só, vou fazer isso, e vamos ver o seguinte, fica em pé agora, vira a dada, fica em pé, caminha um pouco na sala, tenta ver a sensação de uma perna em relação a outra, diferente, não tá? Mais solto, provavelmente melhor do que o outro lado. Então vamos fazer essa sequência. Uma habilidade da poste femoral. Não sei o que... Não sei o que...